Essa é a mais nova do Parango Preste atenção como essa música vai bater nos paredões Hoje não vai ter caô Vou te levar pro paredão Na preparação, empina pro negão e faz um tacadão Não vai ter caô, vou te levar pro paredão Bota a mão no chão, na preparação e faz um tacadão Tacadão, tacadão, tacadão É do paredão, tacadão, tacadão, tacadão do par Eita, com o FM afeto Tacadão, 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 tacadão Tacadão, tacadão do paredão Tacadão, tacadão do paredão, tacadão do paredão Tacadão, tacadão do paredão, tacadão do paredão do paredão Não vai ter caô, não vai ter caô, não vai ter caô, não vai ter caô, não, vou te levar pro paredão Dá preparação, ele pina um popozão E faz tacadão, tacadão, tacadão Catadão, tacadão, 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 tacadão Esseune no paredão, tacadão, lão, não Tacadão no paredão, tacadão Tacadão, lão, tagadão, não Tacadão no paredão, tacadão Sacadão, tacadão, tacadão No paredão, tacadão Essa é a mão, hein? Sacadão Eita! Alô, Marão! Solta o parão! Sacadão, tacadão Ei!